Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo ok com vocês. Hoje vamos falar deste livro aqui, Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos, desse autor dinamarquês Hans Rosling, apoiado e com a contribuição de sua filha Ana Rosling e o seu gênero Ola Rosling. Ok? Nessa edição da editora Record e até diz aqui assim, informações como uma forma de terapia, que é um dos pontos definidos pelo autor nesse livro. Eu já quero mostrar para vocês a contracapa e a capa de fundo aqui. O Gapminder, que é o site, foi elaborado pelo pessoal que escreveu o livro, e depois eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é um site fabuloso que são os famosos, eles criaram os famosos gráficos de bolhas. Então, se vocês observarem aqui, são aqueles gráficos em que as bolhas, elas levam em conta a população. Então, se você tem um número crescente, um número maior, vocês podem reparar bolhas, por exemplo, aqui da China, ou então da Índia, com populações gigantescas, aqui com cores, para ressaltar regiões do mundo, dividido basicamente em Ásia, Europa, África e Américas. Tem também aqui uma linha na vertical de expectativa de vida, e lá na horizontal, embaixo, uma questão de renda. Isso aqui já parte, vocês vão perceber que são quatro divisões aqui, que é chamado pelo autor sugerido de nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, que são níveis que não levam só em conta a renda. Então, não é uma divisão simples, binária, assim, pobres e ricos, riqueza e pobreza. Também os níveis de expectativa de vida não são só jovens e velhos, são divididos em quatro níveis, enfim, é uma divisão um pouco mais completa, mais elaborada. E, com relação a dados de qualidade de vida, lembrando que o GapMiner é um site bem atualizado, vocês podem visitar a qualquer momento, ele se atualiza o tempo todo. O livro, ele é de 2017, ano, inclusive, que faleceu o autor, o Hans Rosling. Então, tem alguns dados aqui de 2017, de novo, pessoas por região, renda. E aqui é uma ilustração, assim, mais com imagens, com fotografias, com relação ao que que representa, por exemplo, esses níveis de renda com cinco fatores básicos. Água para beber, transporte, o que se usa para cozinhar, né? Como que é o prato de comida típico e como que é a cama, como que as pessoas dormem nos níveis, nível 1, 2, 3 e 4. Cada nível, a passagem de nível, significa dobrar a sua renda média diária. Então, o primeiro nível são pessoas que ganham, conseguem fazer uma renda de até 2 dólares por dia. Então, esse seria o nível 1, que é o nível mais baixo. No nível 2, você dobraria essa sua renda média para até 4 dólares, se você ganha 1 dólar por dia. Se você ganha 2 dólares por dia, você dobrando isso até 4 dólares, desculpa, de 2 a 4 dólares. E assim por diante, tá? Até as pessoas que ganham mais de 32 dólares por dia, que aí seria considerado já o nível 4. E aí tem todas as implicações no livro com relação à questão de acessos à água tratada, esgoto, escolaridade, de oportunidades de emprego, enfim, todos os aspectos da vida. A premissa básica desse livro aqui, e que ao longo dos capítulos o autor vai explorar bastante, é o que ele chama assim, trocar uma certa visão de mundo que a gente tem para uma visão de mundo baseada em fatos. Então, ele é um defensor de ir em busca de provas, de fatos, de dados, uso da estatística. Mas, ao mesmo tempo, ele critica uma visão baseada somente nos números. Importa muito mais interpretar o que está por trás dos números, entender o que está por trás dos números e o que eles dizem, desenvolvendo um pensamento crítico com relação aos números. Uma vida baseada só em números não dá conta, mas também uma vida não baseada em números nenhuns também não dá conta. Então, não é uma questão de achar apenas um equilíbrio quanto usar. Temos que usar os dados, mas saber utilizá-los para dar uma interpretação. Desenvolver a capacidade de pensamento crítico e até um certo ceticismo, questionar as coisas como elas são, como elas poderiam ser, que soluções nós podemos obter, mas dentro de um arcabouço de provas. Não só criticar por criticar e ser cético, simplesmente por duvidar, ah, nem tudo é uma certeza, então os números não me dizem nada, porque pode haver exceções. Ele critica bastante até isso de pegar um caso extremo e servir de exemplo. Ele diz que isso é muito empobrecedor. Ele sugere, então, que esses tipos de visões é o que ele chama de visão superdramática de mundo. Usei uma colinha aqui, a visão superdramática do mundo, e trocar isso por uma visão baseada em fatos, em dados. E por isso que tem esse subtítulo, o hábito libertador. É uma questão que muitas vezes a gente precisa se desvencilhar de velhos hábitos, que a gente tem de criticar, de apontar o culpado, de colocar tudo nas costas de um fator só, ou de continuar sempre tendo essa visão binária, essa divisão, ele diz que é muito empobrecedora. Falar, ah, só tem ricos e pobres no mundo. Mas e as pessoas que estão no meio? E a lacuna que está no meio? Isso, segundo ele, gera uma injustiça no tratamento dos dados, porque a gente não tem todo esse outro espectro, todas essas nuances entre os extremos mais dramáticos, que ele chama assim. No início do livro, antes de chegar nos capítulos, e depois eu vou ler aqui e vou comentar cada um deles, são dez capítulos que falam de dez instintos que a gente tem que contribuem para essa visão super dramática e pessimista de mundo. Ah, mas o mundo tem coisas ruins? Tem. O autor defende, de certa maneira, que muitos avanços que nós conquistamos como sociedade, muitas melhorias que nós atingimos, são esquecidas porque a gente tem de acordo com esses dez instintos a potencializar essa visão super dramática e pessimista de mundo. Antes de iniciar lá com o primeiro instinto, que é esse instinto que eu já comentei um pouco, o instinto de separação, de polarização, tratar tudo em dois níveis apenas, na introdução ele faz um pequeno teste e ele lança treze perguntas, com dados atuais, sobre coisas gerais. População mundial, como que a gente entende que é a distribuição de população no mundo, pelos continentes, como que é a escolaridade das mulheres, por exemplo, qual o nível de escolaridade médio das mulheres no mundo. E ele coloca três opções sempre, A, B e C. E ele fez isso em várias palestras, ele coletou esses dados, também fazendo isso a diversas entidades, em diversas pesquisas de campo, e é assustador, são assustadores os resultados. E ele compara isso com chimpanzés. Experimentos feitos com as três opções para o chimpanzés, a estatística diria, bom, se seguir uma certa tendência de uma distribuição bem equilibrada, os chimpanzés vão escolher, um terço deles vai escolher a opção A, um terço a opção B, um terço a opção C. E fazendo experimentos com chimpanzés, lógico que não com perguntas desse tipo, mas com outros artifícios, essas pesquisas mostram uma distribuição em torno de um terço, ou 33%, para cada uma das opções. Com os seres humanos, e com essas perguntas, que são fatos fáceis de se procurar, informações disponíveis, mas que quando você faz para as pessoas sem dar a opção de elas procurarem, assim, na internet, um mundo lhe fala, o que você conhece do mundo? Qual é a sua visão geral, né? Com relação a isso, expectativa de vida, nível de escolaridade das mulheres, etc. As respostas, elas não chegam nem perto desse um terço para a resposta correta. E aí isso começou, e foi nisso que ele começou a elaborar o trabalho. O Hans Rosling, ele é um médico por formação, trabalhou em missões humanitárias, dando palestras em vários lugares do mundo, principalmente em missões na África e na Europa. E ele, conta um pouco disso, da experiência dele, e ele, como se assustar, ele começou a levantar questões. Pô, por que as pessoas têm uma visão tão equivocada? Por que os fatos que são abundantes, que estão aí para todo mundo conhecer, eles não chegam? Será que isso é uma culpa de quem? Apontar apenas um culpado é muito empobrecedor. Onde está a falha? É na nossa educação, na nossa percepção de mundo, é a nossa crença na ciência, a nossa crença no que a mídia propaga. Enfim, ele escreveu esse livro para tentar discutir, elaborar mais fatores. E ele, a visão dele, que ele coloca aqui, é que existem esses instintos que a gente tem. Então, o primeiro instinto que ele fala aqui, eu vou lendo rapidamente aqui pelo sumário, é o instinto de separação. Depois tem esse instinto de negatividade, de sempre colocar as coisas de uma maneira mais triste ou pior do que elas de fato são. Ele até se levanta uma questão. Será que eu deveria me sentir culpado em comemorar uma notícia boa quando tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo? É uma questão que se levanta, legítima, porque ele fala, bom, tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo? Sim, mas talvez a gente, com informação, com dados, a gente fica mais vigilante com relação a esse sofrimento. Talvez a gente escancar e, olha, veja, o mundo pode melhorar, nós já avançamos em muitas coisas. Por que esse avanço não chega para todas as pessoas? É uma forma até de denúncia, de indignação, como pode haver ainda tanta gente analfabeta no mundo. Mas se a gente pegar o nível de alfabetização geral, por exemplo, do século XX, do início do século XX até o final, melhorou e muito. Com vacinas, com avanço da medicina, a expectativa de vida, a cura de doenças, proporcionou ao ser humano uma expectativa de vida mais longa. É um avanço. Morre gente jovem? Morre. Morre mortes que poderiam ser evitadas, tratadas, com bom acesso à saúde, saneamento básico, o mínimo, e ainda na extrema pobreza, na extrema miséria, muitas pessoas ainda morrem de causas que poderiam ser evitadas? Sim. Mas é importante ver o todo, ver estatísticas de longo prazo, depende do que você está querendo analisar. É esse ponto que ele chama a atenção. Depois, o terceiro instinto é o instinto de linha reta. Ele fala muito sobre isso de analisar curvas de tendências. É muito importante conhecer tendências, por exemplo, crescimento de população ou diminuição de população em uma determinada região e analisar essa curva. Conhecer a curva é uma coisa, chutar ou prever um comportamento daquela estatística em específico sem ter essa certeza pode ser muito arriscado e trazer resultados frustrantes na análise. O quarto instinto é o instinto de medo. Aqui ele fala bastante de uma questão que eu particularmente concordo bastante, que é a questão da mídia. Se no instinto de separação gera esse conflito, o instinto de medo pode gerar também uma certa paralisação, um certo pessimismo das pessoas com relação aos fatos. Ele conta muito que é muito comum na mídia, não sei se vocês concordam, que a lógica da mídia não é uma lógica de dar notícias, mas sim uma lógica de chamar atenção. Infelizmente, por questões econômicas, questões de concorrência, muitas vezes a mídia se apega a fatos extraordinários que não são representativos do todo, de uma média. Então, por exemplo, é claro que ele coloca esse exemplo do Hans Rosling no livro aqui. O exemplo que ele coloca é o exemplo da vacinação. Eu vou até ler um trecho, é de 2017 aqui, são tempos pré-pandemia, mas vacinação existe há bastante tempo. Eu vou ler aqui a questão que ele fala desse instinto de medo. E aí ele sugere que a gente deva seguir uma regra que ele chama regra 80-20, que às vezes esses fatos extraordinários estão nesse 20% que está para mais, para menos, está fora da curva, fora da normalidade estatística. Não quer dizer normalidade de comportamento, é normalidade estatística. Procure os 80%. Os 80% não vão eliminar os casos excepcionais. Ele usa um outro exemplo, aqui eu vou falar da vacinação, mas ele fala do acidente de avião. Claro que um acidente de avião é trágico, muitas vidas são perdidas, é uma coisa que não acontece toda hora, chama atenção. Isso não abona o fato de que voar é seguro, de que voar ficou mais seguro, de que muitos voos são seguros. Mas ter uma notícia dessa, ou só ter notícias que não refletem a normalidade, não chama atenção. o voo saiu do Rio de Janeiro e foi até Brasília e não houve nenhum incidente. Chegou no horário previsto. Isso não é uma notícia que chama atenção. Então ele fala que isso, a lógica da mídia é essa, é a lógica da atenção. Eu vou ler aqui o exemplo da vacinação e já vou dar um outro exemplo particular meu. Ele fala assim, pergunte-se sempre que tipo de prova me convenceria a mudar de opinião? Se a resposta for nenhuma prova jamais poderia mudar minha opinião sobre vacinação, então você está abandonando a racionalidade baseada em provas. O próprio pensamento crítico que antes de mais nada levou a esse ponto. Por que a gente usa vacina? Se você diz que nenhuma prova te convence de que vacinar é importante, se você não confia na ciência, você não está sendo consistente. Ele diz isso. Para ser consistente no seu ceticismo em relação à ciência, na próxima vez que você for fazer uma operação, por favor, peça ao cirurgião que não se preocupe em lavar as mãos. Peça ao seu cirurgião que ele não lave as mãos se você não confia na ciência. Então por que você é contra a vacinação? Por que você é contra evidências? Por que você é contra os fatos? É isso que ele questiona. A questão de colocar a lógica da mídia como lógica da atenção muitas vezes também é uma culpa nossa. Nós muitas vezes temos um instinto automático de fazer as coisas e não prestamos atenção aos detalhes. Eu não sei como é que chama aí na sua cidade, aqui a gente chama de rotatória, eu gosto de usar exemplos de comportamento das pessoas no trânsito porque elas evidenciam bastante coisas, do comportamento coletivo, as barbaridades que acontecem, falta de respeito, imprudência, enfim, eu vejo que eu estou com uma visão negativa super dramática aqui do mundo do trânsito. Rotatória, rotunda, rótula, não sei como é que chama, mas aqui na cidade onde eu moro é muito comum, eu fico muito indignado com isso, que as pessoas fazem fila dupla na rotatória, querem passar um carro ao lado do outro. A rotatória é justamente para passar um carro por vez e as pessoas não prestam atenção nisso, pela pressa, pela correria do dia a dia, elas vão sempre jogando, responsabilizando alguma outra coisa que segundo elas seria determinante para essa atitude, que é incorreta, inclusive é contra o que está no artigo do Código de Trânsito Nacional, mas as pessoas adoram fazer fila dupla em rotatória. Tem gente que gosta de parar na rotatória, inclusive, bloquear cruzamentos, está sinalizado no chão, está pintado no chão para você não errar e a pessoa erra. Tem placa, ela passou por um teste para tirar a carteira de motorista, então teoricamente ela deveria saber 70% no mínimo para passar na prova, ela fez o teste prático, ela fez aulas para isso, ela está na prática do dia a dia, ela está vendo isso, mas ela deixa de prestar atenção. Ah, passei, tenho meu documento, estou liberado para dirigir, agora que se dane. ela não presta atenção. E aí, é uma coisa muito simples, você sabe o que é o certo para fazer, é só fazer o certo. Ah, mas os outros não fazem, eu sou trouxa. Trouxa é não fazer o certo. Isso tem relação com essa lógica da mídia que o Hans Rosling coloca. para finalizar aqui, ele fala também no quinto capítulo do instinto de tamanho e no sexto capítulo do instinto de generalização. Aqui é uma defesa assim de a gente precisa colocar estatísticas em comparação, em proporção. Eu volto naqueles mapas de bolha, né? Como é que eu vou comparar estatísticas, por exemplo, deixa eu pegar um país que tem uma bolha pequena, por exemplo, Libéria. Libéria tem uma população muito pequena. Então, se eu for comparar a população da Libéria com a população do Brasil, com a população da China, que são populações maiores, eu tenho que tomar esse cuidado, colocar as coisas em proporção. O autor defende aqui, né, fazer índices médios, índices per capita, muitas vezes, do que está se comparando. Ah, mas numa estatística, por exemplo, de futebol, o jogador fez 15 gols em 15 jogos e o outro fez 15 gols em 50 jogos. Ah, eles são artilheiros porque os dois têm 15 gols. Mas se a gente comparar a média, né, por partidos que são jogados, aí você tem uma outra visão bem diferente de quem faz mais gols por jogo, por exemplo. Então, a importância de ter esse instinto de tamanho, da gente comparar coisas de tamanhos diferentes, a gente precisa colocar numa outra escala. O sétimo capítulo fala sobre o instinto de destino, né, então é um pouco de jogar na superstição, na sorte, contar com fatores que não sejam provas, dados, né. O oito, o capítulo oito, ele fala do instinto de perspectiva única, a importância de você ter outras visões sobre os mesmos dados, interpretações diferentes são sempre muito complementares, salutares nas discussões. O nono, eu já falei um pouco, né, o instinto de culpar, que é a questão de você apontar um vilão, jogar a responsabilidade para o vilão, dar um certo conforto, que daí eu coloco a culpa, mas isso é muito empobrecedor. Ele diz que o instinto de culpar, jogar a culpa num vilão, é muito fácil, mas imobiliza um pouco a nossa capacidade de pensar. quando eu acho uma solução simples e falo foi por causa disso, eu paro de pensar na solução. Quando a gente reconhecer a complexidade dos fatos e dos fatores que são determinantes para aquele determinado resultado, a gente deixa de pensar numa solução, deixa de pensar na complexidade desses fatores. As coisas não são tão simples assim, é isso que ele quer chamar atenção, a gente precisa ter esse alerta para não culpar apenas um ou dois fatores quando tem mais fatores em jogo. E o último capítulo fala sobre o instinto de urgência, essa pressa por resultado, essa pressa por fazer logo, ou a pressa para encontrar uma resposta mais imediata para as coisas, ela pode atrapalhar na nossa análise. Eu gosto bastante que esse livro, mesmo na tradução aqui em português, não tenha sido traduzido o título, acho que seria muito difícil traduzir Factfulness, mas seria esse espírito de lidar somente com fatos ou se completar, se encher de fatos antes de emitir as opiniões. Então a gente precisa, segundo dicas do autor e o que ele sempre lutou, depois que ele viu que a gente não ganhava sempre dos chimpanzés lá nas estatísticas, é buscar uma forma da gente ganhar, quer dizer, da gente acertar mais com relação a essas questões tão simples de tão fácil acesso. Eu vou deixar, como eu prometi, o link aqui do site que foi construído, idealizado pelos autores do livro, que é o gapminder.org e desejo, como sempre a todos, uma ótima leitura. Isso aqui é uma leitura bem gostosa, cheia de dados, de gráficos, de análises. A cada capítulo ele retoma as ideias anteriores e você vai, muitas dessas ideias que eu comentei aqui, elas vão ficando gravadas numa espécie de cruzada, parece, do autor, contra a ignorância dos fatos. A gente emite muita opinião e não se dá conta do que a gente não tem certeza nenhuma do que está falando. Então, desejo a todos uma ótima leitura e nos vemos numa próxima. Tchau, pessoal!